Uma das coisas que mais me perguntam no Instagram ou até mesmo aqui no canal é quanto que eu devo cobrar por tal peça? Eu quero comprar uma peça nova e eu não sei o quanto eu cobro pela minha. Eu não sei se tem algum vídeo abordando esse assunto, então eu decidi criar aqui pra vocês. Se você gostar, deixa aqui abaixo o seu comentário porque é muito importante e se inscreva no canal porque ajuda demais, beleza? E como vamos falar de revenda de peça, significa que você quer comprar uma peça nova. Então conheça a Enfilar Informática, que é a parceira aqui do canal com diversas promoções e preços muito justos. Os links vão estar aqui na descrição e fixados nos comentários. Só que assiste o vídeo primeiro, depois você vai lá. Bom, acho que inicialmente a gente tem que pensar o seguinte, hardware desvaloriza, tecnologia desvaloriza. Aceitando isso, fica muito mais fácil de você entender o quanto você pode cobrar pela sua peça, seja ela qual for. Porque muitas pessoas têm esse pensamento de que o fato delas terem pago muito caro por algo, valida que elas revendam por um valor alto também. E isso, infelizmente, não é possível. E é por isso que é importante a gente tirar essa frase bendita da cabeça que é eu coloco o preço que eu quiser porque é meu e compra quem quer. De fato, compra quem quer. Só que se você quer vender, eu acho que é um pouco lógico que você procure a forma mais fácil de vender. E não é colocando 3, 4 vezes o preço daquilo que você tem para vender que você vai conseguir. O mercado não funciona assim. Eu coloco o preço que eu quero, a pessoa compra. Se ela quiser, não compra. Principalmente em empresa. Já pensou se toda empresa pensasse assim? A empresa vai à falência porque o concorrente coloca um preço menor e você se lasca. Outro fator muito importante aqui. A sua peça não é especial. O hardware, pessoal, ele não é um item tão colecionável assim quanto outras coisas. Não é um tipo de coisa que, por exemplo, você valoriza porque saiu algo sobre na mídia ou porque a pessoa que criou aquilo, infelizmente, foi de Vasco da gama. E por mais que você tenha um valor sentimental nessa peça, a pessoa que vai comprar não está interessada em saber. Ela quer que você venda por um preço justo e ela vai fazer o que ela quiser com essa peça. Então, se você tem uma pega emocional muito grande por um produto, eu recomendo que você não venda. Porque você não vai conseguir aquilo que você acha que vale porque as pessoas não veem o mesmo valor que você. Simples quanto isso. Entendendo essas três coisas iniciais, podemos começar a falar sobre preço em si. Eu não posso falar para vocês o quanto que vale cada peça porque são milhões de peças e porque não faz sentido. É melhor eu fazer um vídeo que agregue a todo tipo de peça, todo tipo de valor que você queira. Mas o que eu posso deixar claro aqui para todos vocês é que você muito dificilmente, assim quase impossível, vai recuperar o que você gastou. Salvo pequenas exceções, que é quando algo acontece com o mercado e as peças somem e você tem essa peça e as pessoas querem muito essa peça. Daí, mesmo usada, você consegue colocar um preço até maior do que o preço que você pagou. Por exemplo, em 2020, quando tivemos escassez de hardware, a gente encontrava a RX 580 no mercado por R$2.500. Só que em tempos normais isso não ocorre. Então, assim, sempre que você compra um produto com o passar dos anos, ele desvaloriza porque é uma tecnologia. E tecnologia fica obsoleta muito rápido. Eu sei que isso é frustrante porque às vezes você tem aí uma peça que você pagou R$3.000, você quer uma coisa mais atual que custa R$5.000, então você pensa que se tentar vender por R$2.500, R$2.800 você consegue já o dinheiro mais próximo para a peça de R$5.000. Você não vai conseguir por alguns motivos que eu já vou explicar. Quando você decidir vender o produto e já ter uma média de preço, não se baseie no excesso dos outros. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que vai anunciar um produto e primeiro verifica no mercado quanto que estão cobrando por ele. Até aí, tudo bem. Só que a pessoa sempre se baseia no valor mais alto, que geralmente é o valor da maluquice, o valor que não faz o menor sentido. Você se baseia pela média. Então, se você tem uma placa, você olha no mercado livre e estão vendendo ela por R$1.500. Você encontra 8 anúncios que tem mais ou menos essa faixa de preço. Significa que provavelmente é a média que as pessoas estão colocando, porque é a média que vende. É aquela loja que você vê de usados que já vendeu 50 itens do mesmo? Então, isso é uma boa forma de você entender qual é o valor do seu produto usado. Óbvio, existem variáveis. Se você tem garantia, se a peça nunca foi consertada, se a peça tem a caixa. Tudo isso conta e valoriza o seu produto. Só que você sempre olha para a média. Eu falo isso porque até hoje você pega umas peças mais antigas e você as encontra no mercado por um valor assim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. E 7.6700K foi um CPU muito forte para a época. Ele foi lançado em 2015, se não me falha a memória. Esse CPU você encontra até hoje por R$1.000, R$1.400, R$1.350. Gente, é um processador que vale isso? Não. É um processador que tem algo de especial? Não. É uma plataforma que agrega alguma coisa para o dia de hoje? Não. Então, por que alguém coloca um anúncio desse? Porque a pessoa cometeu o erro de abrir, ver três pessoas colocando um preço alto e decidiu que o dela também vale isso. Principalmente por conta daquela mentalidade do começo do vídeo. Compra quem quer, não estou com pressa de vender mesmo. Aceite que você perdeu dinheiro e não crie expectativas de que você vai conseguir muito dinheiro com o seu hardware usado. O que eu recomendo para vocês é o seguinte. Se você tem uma placa de vídeo, um processador, uma fonte, seja lá o que você quer vender, olha no mercado o que tem novo que tem o desempenho igual à peça que você tem. Então, novamente, se eu tenho uma placa de vídeo, eu uso muito a placa de vídeo porque a peça que mais vende é um excelente exemplo. Se eu tenho uma placa de vídeo que eu comprei em 2019, eu paguei R$4.500 nessa placa. Hoje eu olho para o mercado e vejo que tem placa de vídeo nova, lacrada, com garantia, bonitinho na loja, que custa R$2.000 e tem o mesmo desempenho da minha. Já sei que eu não posso vender essa placa mais caro que R$2.000. Será que compensa eu vendê-la por R$1.800, R$1.700? Assim você já tem uma média melhor para que você consiga vender o seu produto. Até porque, se você colocar um valor muito alto, as pessoas vão questionar isso. Por que eu vou comprar sua placa se tem uma placa nova, mais barata no mercado, que entrega a mesma coisa de desempenho e tem garantia? Se baseie nisso, qual é a peça que tem no mercado, quanto ela custa e que tem um desempenho igual a peça que eu tenho, que eu comprei há 4 anos atrás? Assim eu consigo vender mais barato do que a peça que está sendo anunciada nova. Se você fizer isso, você com certeza venderá a sua peça rapidamente. Então, se a bendita da placa custa R$1.500, anuncie a sua por menos, porque você vai vender, já que elas têm um desempenho parecido e a sua está mais barata. No caso da placa de vídeo, você consegue um valor um pouco mais alto quando você tem uma placa muito diferenciada, uma placa que foi a topo de linha, que ela é toda diferentona, ela tem muitos antipipes, é uma placa que tem uma construção premium. E antes que eu acabe o vídeo, muitas pessoas se questionam também se vale mais a pena você vender as peças separadamente ou se você pode vender tudo junto. Daí depende, depende do quanto que você quer segurar esse computador, do quanto que você precisa de dinheiro. Se você é uma pessoa paciente ou não, porque para vender uma peça ou um computador completo, é legal que a pessoa vá na sua casa, teste, ou que ela teste em alguma loja perto da sua casa. O que me parece é que vender um computador completo demora muito mais, é mais complicado, porque geralmente as pessoas estão mais preocupadas em comprar peças específicas. Ah, o meu processador queimou e eu quero um novo e você tem o mesmo CPU que eu tinha. Ah, eu queria a sua placa mãe porque a minha está ruim, eu queria o seu gabinete porque o meu está muito velho e eu gosto muito desse gabinete e você tem o igual. Agora, vender um computador completo é mais complicado porque a pessoa não necessariamente quer tudo que tem ali. E demora mais porque geralmente quem vende um PC completo não está disposto a abrir mão de peças, então se aparecer alguém oferecendo tanto por uma peça específica desse computador, talvez você não queira vender, você prefere se desfazer tudo de uma vez. Vai da cabeça de cada um. As duas formas podem render um bom dinheiro, só que uma demora muito mais do que a outra. Então basicamente esse vídeo se aplica para todo tipo de caso, todo tipo de peça e você encontra um norte melhor. E por favor, se você tem uma peça que já tem 10 anos de vida, cara, não enfia um preço absurdo nesse negócio porque deve ter um i3 de 200 conto que está fazendo a mesma coisa que o seu produto fez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, sei lá, o pessoal vende FX até hoje, então dá para esperar muita coisa. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!